Fala galera do Suno Games, galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like e comentem É isso galera, se inscreva, deixa o like e comentem, porque galera, as coisas são boas aqui para nós, tá galera Então tipo assim, olha só quem tá entrando aí no Super Dragon Ball Euros para aclementar o jogo Galera, Charlotte e Vegito Blue estão entrando oficialmente aí, tá, com a transformação God, o Charlotte agora entrando Tá, é tipo assim, é lógico que ele já tava ali no game, acredito eu, tá, só que agora ele já tá na sua transformação God Galera, isso deu uma esquentada aí no nosso mundo Legends galera, porque há grandes possibilidades desse nosso garoto aqui Tá, dar a entrada, tá, para possível collab com Super Dragon Ball Heroes galera, no nosso Legends, velho Então tipo assim, a emoção cresce, tá, não temos certeza ainda, o Toshi Itavolati, o que ele fez aí com o Kid Buu Vamos falar mais disso amanhã, é óbvio, tá, que foi ali uma coisa de última hora, o personagem nem pronto está A própria Bandai confirmou, mas se tudo der certo galera, estamos prestes a ter um collab aí com Super Dragon Ball Heroes no aniversário Galera, se preparem, se o Toshi não vacilar galera, o melhor aniversário de todos está chegando